Os presos faziam barulho para os policiais do plantão não perceberem que estava sendo cavado um buraco na cela. No domingo, por volta de 11 para 11 e meia da manhã, os presos começaram a fazer uma espécie de batucada, como se estivessem cantando, alegres. Um policial que fica aqui no plantão, o Ítalo, desconfiou, foi lá perto da cela e escutou um ruído diferente da batucada, que seria como se um ferro estivesse sendo batido contra o chão. Então, informou o delegado Gadelha, o delegado plantão, o chefe plantão, o chefe plantão me ligou imediatamente. Eu verifiquei também, através de um áudio que mandaram para o meu celular, que havia um som estranho, parecia um som de batida no chão. Durante a revista, policiais encontraram um celular e um pedaço de ferro usado para cavar o buraco. A tentativa de fuga aconteceu na cela 2, da central de flagrantes, em Teresina. Nela estavam 20 presos. O reparo na cela já foi feito. A dificuldade deles é de conseguir um instrumento para conseguir cavar, tanto que é difícil conseguir entrar um ferro. Nós já estamos verificando pelas imagens da câmera para ver como esse ferro entrou, ver se a gente consegue detectar. O certo é que eles não têm mais nenhum instrumento para conseguir cavar um túnel. Os celulares foram recolhidos, vão encaminhar para a perícia, para ser verificado se alguma ligação foi feita, para quem, esse tipo de coisa. E um maior rigor nas revistas. Vão ser aumentados o rigor nas revistas aqui na central de flagrantes. A central de flagrantes tem capacidade para receber até 12 presos, mas 32 homens estão divididos em duas celas. Por causa da tentativa de fuga, a coordenação da delegacia solicitou à Secretaria de Justiça a transferência dessas pessoas para os presídios do Estado. Legenda Adriana Zanotto